Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar Oi, eu só tô rindo lendo Ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Joga pro alto Vou provocar, vão crescer, vou enxergar Vou provocar, vão crescer, vou enxergar Joga pro alto Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Eu vou provocar, vou crescer, vou enxergar Eu vou provocar, vou crescer, vou enxergar Muita pra sentar